Eu, a Patroa e as Crianças, é uma sitcom americana que acompanha o dia-a-dia de Michael Kyle, um pai bem-humorado e às vezes sarcástico, que tenta educar seus três filhos com métodos pouco convencionais. A série aborda os desafios familiares com muito humor, explorando temas como casamento, adolescência e convivência familiar. No vídeo de hoje, você vai ver como estão os atores e atrizes atualmente, e saber a idade atual deles. Brooklyn Sudano, que interpretou Vanessa, nasceu em 5 de janeiro de 1981, atualmente está com 43 anos de idade. Damon Vians, que interpretou Michael, nasceu em 4 de setembro de 1960, atualmente está com 64 anos de idade. Jorge Ogor II, que interpretou o Júnior, nasceu em 15 de dezembro de 1982, atualmente está com 41 anos de idade. Jennifer Nicole Freeman, que interpretou Claire, nasceu em 20 de outubro de 1985, atualmente está com 38 anos de idade. Parker M. Sequeena Posey, que interpretou o Cade, nasceu em 18 de agosto de 1995, atualmente está com 29 anos de idade. Taylor Lautner, que interpretou o Tironi, nasceu em 11 de fevereiro de 1992, atualmente está com 32 anos de idade. Tisha Campbell Martin, que interpretou o J, nasceu em 13 de outubro de 1968, atualmente está com 55 anos de idade. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Já deixe aqui nos comentários quais eram seus personagens favoritos e quantos anos você tinha quando estreou essa novela. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Adeus e até a próxima!